Esse aqui é o espetacular Homem-Aranha, o jogo polêmico baseado no filme do Homem-Aranha da segunda trilogia que não foi uma trilogia, mas que também teve jogos baseados no filme. Esse aqui é polêmico porque o jogo ele é inspirado no filme, mas ele ao mesmo tempo foge completamente da história do filme. Primeiro que a história é meio que acontecendo após os eventos do filme, entre muitas aspas, e o jogo saiu antes do filme pra te dar spoiler do que ia acontecer. Ele colocou aqui aquela nova jogabilidade muito estilo do Batman, sim, a série Arkham, inspirou muito o Homem-Aranha nesse caso aqui, e ainda brinca com o mundo aberto que veio do jogo do Homem-Aranha 2 do Play 2. Cara, esse aqui é um jogo polêmico, com diversas versões que você provavelmente jogou alguma delas, mas que ele não é de tão ruim, mas o jogo também não é bom, então fica aí a dúvida se realmente vale a pena jogar ele. Mas como eu tô revisitando todos os jogos do Homem-Aranha, já digo pra você que vale a pena conhecer. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de História dos Jogos, que já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição, então já manda o salve, ative o sino! E compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... O Espetacular Homem-Aranha, o jogo. Esse jogo acontece após os eventos do filme Espetacular Homem-Aranha, ou seja, após a treta com o lagarto. Aqui, tem a Oscorp, que está trabalhando em diversas inovações tecnológicas, e é claro que essa empresa não iria conseguir fazer nada de bom, já que ela tá mexendo com experimentos que brincam com a biomedicina. Mas doido é que você vai entrando aqui dentro da Oscorp com o Peter Parker e o bizarro. É a Gwen Stacy que tá aqui, tipo, com uma cara um pouquinho pálida pra um jogo desse. Aqui descobrimos que a Oscorp estaria trabalhando com biomutação, e esses mutagênicos estariam criando outros seres e vilões da série do Homem-Aranha, como por exemplo, Rino ou Escorpião. Todos os vilões alterados geneticamente com algum animal. E quem estaria trabalhando e controlando toda essa mutação e todos esses experimentos mutagênicos é o Alistair Smite, esse cientista igual Madin que você tá vendo agora. Ele é famoso daquele desenho antigo do Homem-Aranha, onde ele meio que conseguiu transformar o seu próprio corpo numa espécie de androide. Só que como qualquer outra experiência genética, teria que dar errado no mundo do Homem-Aranha. E é claro, iria começar aqui uma rebelião com outros vilões do universo do Homem-Aranha, como Escorpião, Rino e outros humanoides fundidos com DNA genético de animal, atacando aqui o cientista da Oscorp, e o Homem-Aranha teria que lidar contra isso tudo. E é aqui que o Homem-Aranha entra nessa história. Então, você lembra de ter um escorpião ou até mesmo um outro vilão como o Rino na história do primeiro filme do Homem-Aranha? É, eu tenho certeza que você viu o espetacular Homem-Aranha e sabe que eles não tão aí. Tanto que, nessa luta maluca contra um monte de seres mutantes, o Homem-Aranha acaba salvando aqui apenas a Gwen Stacy. E agora, com uma cidade cheia de mutantes, o Homem-Aranha precisa lutar contra todos eles e acabar com a besteirada que a Oscorp fez. E não só isso, o Homem-Aranha vai ter que lidar com uma quantidade inacreditável de robôs, porque, cara, a Oscorp tá tentando limpar um pouco o seu nome. E esses robôs vão tentar matar todos os seres mutagênicos, inclusive aqueles que eles acabaram criando. E como o Homem-Aranha também tem DNA alterado, ele vira um alvo fácil aqui nesse jogo. É, é mais ou menos aí que a história do jogo começa. Cara, esse aqui é o jogo do Homem-Aranha mais diferentão que você vai encontrar, cara, hoje em dia. Tipo, ele tenta ser muito um jogo do Batman com elementos do Homem-Aranha e mundo aberto. Você tem aquele esquema de combo, um botão apenas pra poder bater, um outro pra contra-ataque, e o jogo brinca com o elemento do mundo aberto pra você ficar explorando toda Nova York. Inclusive, você tem aqui o Homem-Aranha tirando fotos pra poder fazer algumas quests, caçando referências e sinais pra poder investigar. Coisa que é engraçada, porque o Peter Parker desse filme não tem nenhuma ligação com fotografia. Além de conseguir subir de nível lutando contra vários inimigos pra poder comprar novos upgrades nesse jogo, que é uma parada, assim, bem da hora. E é claro que esse jogo aqui, apesar de ser o mundo aberto, ele tá num nível de qualidade estilo GTA da vida por causa das loucuras que você pode fazer. Assim, literalmente, esse jogo é uma fusão de Homem-Aranha 2, que tentava ser mais um GTA de mundo aberto, com os jogos de Batman, por causa do combate com contra-ataque e ataque direto. E olha, você tem muitas missões secundárias que você pode fazer. Tirar foto em um lugar, salvar uma velhinha, coisas que vão te dar experiência, e além disso, esse jogo aqui aprimora muito, mas muito o sistema de ficar deslizando com a teia. O Homem-Aranha fica muito rápido passando pela cidade. Esse aqui é um jogo que passa com um grande problema de ter várias versões diferentes. Por exemplo, esse jogo aqui foi lançado até pro 3DS, onde a resolução ficava, tipo, mínima, mínima possível. Eu sei que a diferença apenas é gráfica, mas o jogo tentou, né, ser relançado pra várias e várias outras plataformas. Assim, o limite é o 3DS, mas ele também ganhou uma versão esquisitona pra celular, que você pode ter nostalgia, já que você provavelmente jogou essa versão. As cutscenes aqui, cara, são literalmente mais animadas e cartunescas, e o jogo tinha aquele elemento de subir de nível bem na cara. É, eu sei que esse jogo aqui, ele é um jogo considerado perdido, só baixando versão hackeada, mas como eu acredito que eu nunca vou fazer um vídeo sobre essa versão de celular, eu acho que vale a pena você, cara, conhecer essa versão. Ah, e tem uma versão pra Nintendo DS também, mas que ele colocava fases e misturava elementos de Metroidvania. É, vamos focar aqui na história do jogo. O Homem-Aranha acaba lutando aqui contra um desses robôs gigantescos da Oscorp, e meu amigo, esse aqui é um robô brutalmente gigante. Tá, ele aparece aqui como um primeiro chefe e é ridiculamente fácil de vencer. E aí voltamos aqui no passado pra mostrar exatamente o que o Homem-Aranha descobriu sobre aquilo tudo. Já que aquela luta contra o robô gigante é quase no final do jogo. É, isso aqui é um problemão, cara, pra maioria dos jogos do Homem-Aranha. Você vê quase o final do jogo e depois volta pro início da história. Igualzinho o Homem-Aranha é o Web of Shadows, né? O Homem-Aranha precisa do Doutor Cornels, que está aqui preso num hospital psiquiátrico. Ele foi o primeiro a conseguir, cara, criar um mutagênico que transformasse o DNA das pessoas. E se você não reconhece ele, vou explicar pra você aqui. Doutor Cornels é esse cara que tá com um braço cortado. E o Lagarto é um dos vilões clássicos do Homem-Aranha, mas na verdade ele não é exatamente mal. A entidade Lagarto é brutal, mas o Doutor Cornels não. Ele só queria, tipo, dar um jeito de regenerar o seu braço que ele acabou perdendo em um acidente. Como a Oscorp fez besteira com mutagênicos, e seus experimentos vazaram pra fora da cidade, com vários monstros geneticamente alterados atacando toda a cidade. E o pior, espalhando um vírus mortal que estaria transformando um monte de pessoas inocentes em monstros também? Bom, o único que poderia acabar ajudando seria o Doutor Cornels, porque a Oscorp só tá querendo lançar um monte de robô pra destruir todo mundo. Maluco, literalmente tá rolando uma chacina aqui dentro do jogo do Homem-Aranha. Bom, o Homem-Aranha aqui vai meio que tirar, cara, o Doutor Cornels dentro do hospital psiquiátrico pra poder trabalhar em cima de uma cura. E aqui começa a loucura, cara, dentro do universo do Homem-Aranha, porque você começa a fazer uma série de missões pra conseguir os itens pro Doutor Cornels e ao mesmo tempo salvar a vizinhança. Aqui o jogo vai colocar sempre o minimapa. Esse minimapa aqui, cara, vai te guiar, tipo, pra poder salvar outras pessoas, fazer várias missões e, tipo, subir de nível com o Homem-Aranha. Porque esse jogo aqui é quase um RPG, praticamente. As missões são mais ou menos de enfrentar grupos terroristas, bandidos, salvar pequenas pessoas de assalto. Isso varia de um momento pra outro. O problema desse Homem-Aranha é que ele cai na mesma repetição. E falar dele é meio que descrever também alguns outros jogos que vieram antes, tipo Homem-Aranha 2, tá? Mas, cara, o jogo não é tão difícil assim. O que você tem que fazer é completar um monte de missão pra subir de nível e, subindo de nível, você compra upgrades, golpes, que você pode melhorar. Aumentar dano, aumentar dano de teia, ter mais velocidade de vida. Esse detalhe de subir de nível acaba me viciando. A mesma coisa que aconteceu com o Homem-Aranha 2, porque eu sempre queria subir o mais rápido possível. O que eu sinto jogando esse jogo é como se fosse um protótipo do jogo do Homem-Aranha, sabe? Do Play 4, que é aquele jogo impecável. Porque aqui você tem algumas missões muito loucas, tipo de tirar foto de si mesmo, ou perseguir carros e prender eles em movimento, que é igual ao do jogo do Play 4. Ou seja, parece que tem muita coisa daquele jogo que veio daqui, né? Só que aqui é como se fosse um protótipo da vida, porque naquele jogo do Play 4 é impecável. Mas aqui, meu filho, é meio esquisito. Apesar de que eu adorei, cara, o efeito do carro, tipo, ficando preso numa teia gigante. E os bandidos aqui é tudo vomitando dentro. Depois disso, algumas missões, o Dr. Cornels consegue fazer aqui um protótipo da vacina. A cura pra esse vírus que estaria afetando as pessoas. O Homem-Aranha entrega aqui a vacina, a cura, pra Gwen. Pra que ela pudesse testar de maneira segura e garantir, né, que a cura funcionasse. Porém, Smite aqui, cara, é um escroto. E ele simplesmente pega a cura da Gwen Stacy e aplica nele mesmo. Pra mostrar que o cara não só, tipo, é egocêntrico pra caraca, mas também muito burro. Porque é uma cura experimental. Então, quando ele aplica a cura no joelho, bom, ele acredita estar se sentindo bem. Porém, aquilo ali tem um efeito colateral. Ele perdeu o movimento das pernas. E acredita que aquilo ali, cara, foi, na verdade, uma armadilha intencional. E jurou vingança contra o Homem-Aranha. E começou a lançar vários robôs pra essa idade, atacando toda Nova York em busca de acabar com o Homem-Aranha. E acabou deixando aqui a Gwen Stacy numa saia justa. Eu acredito que você sabe muito bem a história de Gwen Stacy, que é tipo a primeira namorada do Homem-Aranha antes de conhecer a Mary Jane. É, e o final trágico dela? E claro que o Smite lançou aqui vários robôs pra lutar contra o Homem-Aranha, que ele vai lutando até a exaustão. E claro que o Homem-Aranha, cara, vai acabar, tipo, caindo exaustivamente e ainda vai brigar com o Dr. Connors depois daquela falha que ele teve com a sua cura. O Homem-Aranha tá caindo, cara, de exaustão. Então ele acaba dormindo de tanta raiva. Porém, no dia seguinte, Dr. Connors descobre a verdadeira chave que estava ali perto dele o tempo inteiro. O Homem-Aranha é a chave, o sangue dele. O sangue do Peter Parker é a cura e a chave pra poder criar o antídoto contra esses genes e vírus mutagênicos. Pra fazer com que essas espécies híbridas entre humanos e pessoas voltem a ser apenas pessoas. Já que o Homem-Aranha é o único que consegue controlar a sua doença. Então, Dr. Connors começa a trabalhar aqui na sua cura enquanto toda a cidade de Nova York vai lidar com vários vilões ridículos do Miranha. Um deles é Vermin, um chefe ridículo que é uma espécie de rato misturado com humano e ele vai ficar atacando aqui, cara, com um monte de garras e você só tem que usar o contra-ataque contra ele. E tem os robôs de caça que Smite lançou aqui em Nova York pra tentar pegar o Homem-Aranha que fica atacando com lasers e tiros elétricos. Além do Escorpião que pelo nome já diz é a fusão de humano com o Escorpião só que aqui foge completamente do conceito da história do vilão original do Homem-Aranha. O Escorpião era, na verdade, um funcionário do Clarendiário que foi contratado pra descobrir porque o Peter Parker era o único que conseguia as fotos perfeitas do Homem-Aranha. Ele não só falhou em tentar descobrir a identidade secreta e o segredo do Peter Parker mas como ele acabou entrando aqui numa onda de fazer uma mudança genética ganhando aqui o DNA do Escorpião já que é o predador natural das aranhas. Só que nesse jogo ele não tem nem origem é só um chefe genérico mesmo que você acaba enfrentando da forma mais tosquinha possível cuspindo ácido pelo rabo dele porque ele ataca com a rabada que queima. Aqui também tem a presença da Gata Negra que aparece apenas como a sua função mais básica de ser uma ladra de joias. A Gata Negra faz tipo uma versão crush com o Homem-Aranha com vários joguinhos aqui e digamos que a parte mais sexualizada do Homem-Aranha acontece com as histórias com ela e aqui só é uma bandida mesmo tipo, sem profundidade. Além do Rino que acabou aparecendo por aqui e ele é um cara que usa uma super armadura mas aqui nesse caso ele tá com a mutação com um gene de rinoceronte ganhando chifre e tudo e ele ataca aqui dando chifrada em você. Maluco, o Rino é engraçado falar sobre ele porque ele aparece no jogo do primeiro filme não é verdade? Só que fica aqui uma certa curiosidade o Rino também aparece no final do segundo filme que é tipo um gancho pra um terceiro que nunca aconteceu. Maluco, esse primeiro jogo tá à frente do segundo filme parabéns aos envolvidos. A Toy Smite conseguiu capturar o Dr. Cornels acaba levando ele dentro de Oscorp e convence ele a trabalhar numa cura feita pela própria Oscorp que usa a tecnologia nanorobótica em vez de usar o sangue do Peter Parker. Só que o Miranha tenta salvar o Dr. Cornels porém, a cura de nanorobôs acabou sendo injetada no Homem-Aranha fazendo o Peter Parker perder os seus poderes e voltando a ser um humano mortal. Cara, isso aqui se torna tipo a área mais sinistra pra passar do jogo do Homem-Aranha porque, cara, qualquer golpe ele literalmente morre. E o objetivo dele, cara é conseguir escapar e encontrar um laboratório improvisado do Dr. Cornels aquele que ficava no esgoto. É aqui que ele acaba encontrando a Gwen Stacy e eles partem, cara junto com o Dr. Cornels pra pensar num novo plano pra poder acabar com o Oscorp e toda essa mutação maluca que estão enfugadindo e espalhando pela cidade. E a ideia deles é simples fazer com que Dr. Cornels volte a ser lagarto e que ele lute contra a Smite pra impedir os planos da Oscorp e muito menos essa ideia louca de usar as vacinas com nanorobôs que, se você sabe muito bem injetando robôs dentro de pessoas deixariam as pessoas fora de seu controle. Então, Homem-Aranha e Lagarto precisam lutar, cara contra... Bom, o Smite o lagarto ainda tá com a mente de Dr. Cornels e ele é um bicho esquisito? O jogo ele meio que brinca aqui, cara com uma solução ridícula. Lembra que tem os nanorobôs dentro do Homem-Aranha que impedem ele de voltar a ser o Aranha? Então, o Stacy avisa do nada numa mensagem de texto que se ele eletricutar literalmente todo o seu corpo os nanorobôs vão entrar em curto e aí ele vai poder ser o Homem-Aranha novamente. E é assim que o Homem-Aranha do nada volta a ser o Homem-Aranha. Smite aqui usa uma daquelas armas duras cheia de laser pra poder atacar o Homem-Aranha e ele tá, cara transformando toda a cidade numa Crazy City maluca. Realmente as pessoas adoram Sonic 2006 aqui. A Altair Smite foi totalmente detido o plano de usar nanorobôs foi pro Beleleu e a Oscorp tecnicamente foi impedida de continuar fazendo seus planos apesar de que a lógica desse jogo não faz nenhuma coerência com a lógica dos filmes. Mas o Smite vai ser punido por ser o pro cara que conseguiu o cara espalhar um vírus mortal com mutagênicos no meio da cidade de Nova York. É meio insensível, né? Fazer um jogo com história de pandemia. Só que tem ainda um outro problema. Homem-Aranha vai atrás de Dr. Connors mas só encontra a Gwen Stacy que avisa que ele não conseguiu controlar o lagarto por muito tempo então ele voltou a sua forma brutal e o Homem-Aranha precisa dar um jeito de parar o lagarto antes que ele vá ferir alguém ou a si mesmo. E aqui começa a luta final que é a única coisa que faz sentido com o jogo e o filme já que o grande vilão é o lagarto o Dr. Connors e aqui vem a luta contra esse lagarto que de certa forma não é tão difícil como qualquer outro chefe. O Homem-Aranha não pode sair espancando apenas o lagarto ele precisa conseguir a cura e ele vai passar aqui em lugares dentro do Jigoto que é um negócio nojento que nojo só pra poder encontrar cara a solução pra poder passar o antídoto pro lagarto e fazer ele voltar a ser o Dr. Connors que a gente conhece. Então tipo assim no meio do Jigoto o Homem-Aranha consegue injetar a cura do Dr. Connors e finalmente consegue vencer transformando ele de volta ao ser humano que ele deveria sempre ser. Bom o vírus foi totalmente controlado a Gwen Stacy aqui conseguiu passar a cura pra mais pessoas e tecnicamente o jogo acaba com o Smite conseguindo voltar a andar e com ele na sede de vingança contra o Homem-Aranha. Meu amigo o Homem-Aranha é um jogo confuso mas vamos focar aqui no que que é importante a experiência de jogar esse jogo. Ele tenta ser uma mistura de jogo mundo aberto com referências a outros jogos do Homem-Aranha ele é um jogo feito em cima do hype do filme mas ao mesmo tempo ele é completamente bugado com vários sabe problemas de gameplay ele é chato porque a maioria das missões são iguais mas ainda consegue cercar o Homem-Aranha que a gente gostaria de jogar. Mas precisava ser mais um jogo que colocava tipo o Homem-Aranha enfrentando um vírus mortal que estaria acabando com a cidade? Tipo o Homem-Aranha Web of Shadows é exatamente sobre isso só que no caso usava um simbionte aqui eles colocaram mutagênicos só pra fazer referência ao universo do filme. Tá né? O jogo se chama Espetacular Homem-Aranha mas ele não é espetacular sim enfim é Homem-Aranha e acredite esse jogo ainda teve uma sequência direta que não conecta nada com essa história. Mas e aí me diz você jogou esse jogo? Cara comenta aí que eu quero saber porque a sequência ela consegue ser mais louca ainda e quando esse vídeo tiver 6 mil likes com certeza eu vou fazer sequência sobre esse vídeo. Ficaria por aqui? Muito obrigado fui e até o próximo vídeo.